Foram vários os defensores do aeroporto de Beja como alternativa ao Montijo. Contudo, a autarquia garante que a infraestrutura existente é insuficiente. Chegou a ser apontado por vários políticos e empresários como a solução perfeita em alternativa ao aeroporto de Montijo. Os olhos voltaram-se para Beja, mas não por muito tempo. Em causa estão as limitações na Aerogar e na pista de estacionamento do aeroporto da cidade de Lentejana. Desde logo temos uma Aerogar que consegue, neste momento, processar sensivelmente 250 passageiros por hora na sua capacidade máxima de processamento, entrada e saída de aeronaves. E depois temos uma placa de estacionamento que, neste momento, comporta até o limite, se forem aeronaves de menor dimensão, 13 aeronaves. Não comporta mais do que isso. E, portanto, para Beja poder, no futuro, ser equacionado como uma alternativa a um aeroporto de Lisboa, uma alternativa complementar, naturalmente, quer a Aerogar, quer a placa, teriam de ser, em primeiro lugar, substancialmente ampliadas face àquilo que agora existe. Em 2012, e depois de um estudo aprofundado sobre as valências do aeroporto de Beja, os especialistas apresentaram várias soluções para o uso desta infraestrutura a nível nacional. Pode ser um importante centro logístico do sul do país, fazendo, inclusive, a carga entre o continente europeu e o continente americano, africano ou até asiático. Também defino o aeroporto de Beja como um aeroporto que também pode ser de passageiros, nomeadamente para vós, com características premium. Pode ser um aeroporto que sirva também o turismo do Alentejo e pode ser um aeroporto que dê apoio a Faro ou Lisboa, em alturas em que Faro ou Lisboa possam estar supercargados. E, para isso, a nossa Aerogar e a nossa placa atuais servem perfeitamente e respondem perfeitamente. A capacidade de resposta deste aeroporto chega também à manutenção aeronáutica, que pode colocar Beja como uma referência em todo o país. Temos neste momento a mesa já instalada, com o hangar, e temos também, com uma reunião que mantivemos recentemente com o Sindicato dos Trabalhadores de Manutenção Aeronáutica, a intenção inclusiva de algumas oficinas da TAP no futuro, porque esse é o desejo de muitos trabalhadores, poder deslocar-se parcialmente do aeroporto Humberto Delgado para o aeroporto de Beja. Segundo a Autarca, a cidade poderá vir a ser equacionada como uma alternativa ao aeroporto de Montijo, mas para que tal aconteça, será preciso um conjunto de investimentos infraestruturais. A ampliação substancial, quadriplicar a Aerogar, triplicar a placa de estacionamento, introduzir um comboio rápido para sul e para norte, se essas condições forem todas satisfeitas, então Beja tem essa condição. O que é certo é que Beja foi uma estrutura criada, há alguns anos atrás, com 33 milhões de euros, uma parte significativa, cerca de 26 milhões de euros, como participado por fundos comunitários, portanto o orçamento nacional, a fatia foi muito pequena, foi uma das poucas obras públicas portuguesas que não teve qualquer derrapagem, é um aeroporto ao serviço do país, poderá ser isso tudo se esses investimentos complementares que eu refiro forem todos feitos. Para o Governo, Beja não é uma opção a colocar em cima da mesa, numa altura em que os olhos estão de novo postos, em El Cochete, como a solução para o chumbo ao aeroporto de Montijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.